Novo reforço do Goiás, o volante Wellington é o nome certo para a temporada de 2024, uma contratação que sem sombra de dúvidas desperta uma angústia pelo lado do torcedor que imaginava um ano com contratações diferentes. Quero trazer a minha opinião a respeito disso, um Goiás em teoria mais profissional, será que na prática isso vai acontecer? E também sobre o Wellington, será que é o pior jogador como o torcedor está pintando nesse momento? Na minha avaliação, apesar dos pisares, pode ajudar. Não é realidade de segunda divisão, quero trazer os números dele nessa atual temporada, mapa de movimentação, quais são as suas principais características de jogo, a diferença, por exemplo, de como ele jogava no Havaí e também em outros clubes com mais posse de bola, como por exemplo o Fluminense, em 2021 e em 2022, o nome multicampeão no cenário nacional que estava por último também na Série B. Só onde começamos o nosso vídeo de hoje, para dar um pouco mais de pitaco a respeito desse atleta, peço para você deixar seu like aí embaixo também, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir o link do apoiador do vídeo de hoje, a Bueno Tênis Club. Já imaginou iniciar 2024 com um novo hobby? Em 2024, queremos transformar a sua vida e da sua família. A Bueno Tênis Club oferece muito mais que atividades físicas, oferecemos uma experiência de saúde e conexão. Imagine momentos de diversão com aqueles que você ama. O tênis e o beach tênis são a chave para um estilo de vida muito mais ativo e saudável. Olha, para viver uma vida mais saudável e ao mesmo tempo com bastante emoção, clique no link que você está vendo nesse vídeo e eu garanto que você não vai se arrepender. Nós da Bueno Tênis Club estamos te esperando. Para você que quer começar a praticar um novo esporte, convido conhecer a Bueno Tênis Club com duas opções, tanto para adultos quanto também para crianças, tênis e beach tênis. Está localizado na Avenida T15, no Setor Bueno, próximo ao Parque Vaca Brava, ao Goiânia Shopping, com horários flexíveis. Vai lá, agende a sua aula experimental, o link do WhatsApp e também do Instagram da Bueno Tênis Club, tanto na descrição do nosso vídeo, quanto também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a chegada de mais um volante para o elenco do Goiás de 2024, que é o Wellington. Ou o Wellington, deixa eu pegar o segundo nome dele aqui, que estava por último no Havaí, o Wellington Martins. O Wellington Aparecido Martins, enfim, jogador mais conhecido pelo seu primeiro nome. 32 anos de idade, lá no Havaí tinha um outro jogador, com esse mesmo nome, que era um zagueiro. Mas o que o Goiás contratou, de fato, é o volante, com passagens pelo São Paulo, Internacional, Atlético Paranaense, Vasco e outros clubes também importantes no cenário brasileiro. Essa informação, confirmada inicialmente pelo jornalista Benê Casagrande, através do seu Twitter, confirmando esse acerto com o jogador, que estava livre no mercado, ficou livre após não renovar o seu contrato no Havaí, onde jogou a última Série B, realizou 30 jogos, sendo 28 deles como titular. É aquela coisa, é uma contratação que o torcedor do Goiás, visando 2024, um ano de mudanças, enfim, uma nova mentalidade, ou algo nesse sentido, esperaria? Com certeza não, ainda mais depois da chegada do Edson, eu acho o Edson até melhor jogador do que, por exemplo, o Wellington, a questão é que são duas posições necessárias na Série B do Campeonato Brasileiro. Acho uma contratação, digamos assim, pouco criativa, mas para a realidade da Série B, pode funcionar. Já falei um milhão de vezes, essa importância de você tentar separar aquela coisa do Goiás, dos sonhos, com o Goiás atual. Isso não quer dizer aceitar qualquer coisa, muito pelo contrário, mas que alguns jogadores que chegarão no clube, infelizmente, não serão daquele patamar que a gente ficou acostumado, com o Goiás grande, que já não existe mais, ou até mesmo das últimas duas edições da Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o Goiás tendo o elenco muito mais modesto do que seus adversários, as contratações de uma Série A são diferentes. Então, o Wellington acaba dividindo a torcida. Seria o nome que eu buscaria para um começo de temporada? Não, mas pelo menos ele está chegando agora. Tem a possibilidade de fazer uma pré-temporada, enfim, a disputa do Campeonato Goiano, e aí sim, depois, a Série B. Algo diferente do que, por exemplo, aconteceu no Havaí, já que ele atuou por lá, em 2023, basicamente só na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é um nome pouco criativo. Eu acho que essa seria, basicamente, a definição sobre o Wellington. Mas na Série B do Campeonato Brasileiro, acho que é um jogador que pode, sim, funcionar. É uma competição que exige muito uma intensidade de marcação. Aquele primeiro volante, mais pé de ferro. O Goiás já chegou, nesse ano de 2024, com as contratações do Edson e também do Wellington. Até porque, nessa região de volantes, o William Oliveira não irá continuar. Acertou com vitória. O Igor Meritão também não fica. E a tendência, nesse momento, é que o Morelli também deixe o clube. Vou gravar um vídeo falando, hoje mais tarde, a respeito desse assunto. Então, antes de ir para as características do Wellington, na Série B do Campeonato Brasileiro, foram 30 jogos, mais duas atuações na Copa Santa Catarina, que acontece no segundo semestre. Então, é uma contratação, digamos assim, em grande parte decepcionante, pelo lado do torcedor. Até mesmo porque já tinha chegado o Edson. Mas, pelo menos, o Goiás busca duas alternativas. Para essa região de meio de campo, de um primeiro volante, ou até mesmo um segundo, dependendo do jogo de maior marcação. não começar, ou até mesmo ficar durante toda a temporada, com apenas um jogador em cada posição. Mas, se você já trouxe o Edson, um volante mais experiente, pé de ferro, eu buscaria um nome diferente. A não ser que o Edson, nesse momento, não tenha condições, seja um nome visando mais, por exemplo, a Série B do Brasileirão. Aí, seria um outro cenário. Pode deixar a sua opinião também, a respeito dessa contratação. Ah, faltou mostrar para vocês aqui, também, uma outra camisa da coleção. Desta vez, do Operário de Varzegrande. Nos meus últimos dias, lá em Cuiabá, acabei achando essa outra camisa. Algo até diferente. Não sei se aqui em Goiânia, está do mesmo jeito, mas dificilmente você encontra produtos falsos, né? Já foi a segunda vez, assim, que eu tentei, enfim, encontrar uma coisa um pouco mais barata. Mas, pelo menos, essa questão do Operário, eles têm uma parceria com a marca do Operário, enfim, para você revender os produtos, as lojas, né? Originais. Em Uberlândia, por exemplo, eu tentei encontrar qualquer coisa do Uberlândia. Não precisa ser necessariamente uma camisa, mas uma caneca, um copo, enfim, uma garrafinha. Não acha, né? Apenas na loja oficial. Ao menos do Operário, essa questão. Essa daqui foi 140 reais, né? Um pouquinho mais cara do que a do Cuiabá, mas, pelo menos, uma qualidade ok. Muito alternativa. Queria aquela camisa deles listrada, mas não conseguia encontrar. Vai essa mesmo, né? Aqui em Goiânia, eu não sei se está exatamente assim. Já vi alguns produtos que não são originais, né? Do Goiás Esporte Clube, mas em relação aos outros clubes também. Do interior, por exemplo, existe essa grande dificuldade. Goianésia, por exemplo, do Aparecidense também, enfim, uma reflexão aí também a respeito das marcas próprias, né? E alguns produtos que podem ser mais baratos. Já falei também sobre esse assunto no outro vídeo, a respeito da camisa do Cuiabá, por exemplo. Mas, enfim, o vídeo de hoje é para falar sobre o Wellington. É, apenas mostrei aqui para vocês sobre as principais características de jogo desse volante. Geralmente, ele é mais um primeiro homem de marcação. Pode sim jogar um pouco mais avançado, como, por exemplo, já fez essa função no Fluminense, até mesmo no Internacional. Mas é um volante que se destaca mais pela sua marcação. Inclusive, vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Wellington. Segundo o site Sofa Score, na Série B do Campeonato Brasileiro desse ano, uma nota média de 6,69. O que não é lá grande coisa, fez uma reta final muito oscilante, principalmente depois que o Havaí já basicamente conquistou a sua manutenção. O torcedor do Havaí pegou bastante no pé dele nessa reta final de ano. Foram 12 cartões amarelos durante a Série B do Brasileirão. Segundo o Sofa Score, alguns números interessantes. 4,7 bolas recuperadas, essa média dele por jogo, durante a segunda divisão. uma média de 1,3 desarmes por jogo, o que é pouco para o volante, mas nas recuperações de bola uma média de quase 5 por partida é sim interessante. E nenhum pênalti cometido e apenas um erro durante todo o campeonato que ocasionou um gol do adversário. Então, apesar de todas as reclamações, não é um nome que, digamos, falhou muito constantemente ou algo nesse sentido durante a Série B. Tem uma boa saída de jogo, geralmente ele faz uma característica, uma função muito semelhante, por exemplo, ao do William Oliveira. Na escalação com a Armando Evangelista, onde ele recuava basicamente quase como um terceiro zagueiro, o Wellington cai mais pelo lado direito, o William Oliveira era mais pelo lado esquerdo do campo, enfim, com uma boa capacidade de recuperação e geralmente fica sendo aquele primeiro volante para dar o bote à frente da grande área. Nessa questão de marcação, ele tem sim, um vigor que é-se muito necessário para uma Série B do Campeonato Brasileiro. Esta outra alternativa, por exemplo, de um terceiro zagueiro naquela função mais defensiva, quando o time, melhor dizendo, recua bastante em determinado momento do jogo, o Wellington pode sim entrar ali entre os zagueiros. Ele que, deixa eu pegar a altura aqui para vocês, 1,73m não é um volante gigantesco, Destro Maízes consegue se posicionar bem dentro da grande área. Em um jogo normal, enfim, um time, um começo de jogo, geralmente fica mais ali como um primeiro volante à frente da grande área. Tem uma boa distribuição de jogo, geralmente à frente dos dois zagueiros, ou até mesmo sendo aquele primeiro homem para distribuição e inversão de jogadas. Bons lançamentos, principalmente quando tinha um time mais proativo, digamos assim, no Fluminense, aparecia bem ali no ataque e finaliza com pouca frequência, mas arrisca alguns chutes de média e longa distância. As suas duas assistências nessa temporada pelo Havaí foram dadas, se assim podemos dizer, próximo à grande área. Então, um passo, por exemplo, para um companheiro, uma finalização de longa distância ou até mesmo pisando dentro da grande área. Então, é um jogador mais defensivo. Acho que o Edson tem mais velocidade, por exemplo, do que o Edson. Vejo ele como um volante um pouco mais lento, mas com maior capacidade de recuperação de bola. Ou até mesmo esta versatilidade no campo, tanto pelo lado direito quanto também como um zagueiro central. É decepcionante, eu vejo assim que não é nada demais para uma Série B, mas eu já tinha uma expectativa baixa. Confesso para vocês, nessa temporada não imaginava uma mudança de filosofia com basicamente um clube um pouco mais profissional, mas que ainda seria muito top que a gente imaginava um Goiás totalmente diferente. Reconheço também as dificuldades da Série B, até mesmo por isso, não estou fazendo aqui um julgamento que o Wellington é um emprestado, jamais faria isso com o jogador. Entendendo o cenário de Série B, que cada perfil de atleta, as suas dificuldades são muito maiores, então não tem como a gente exigir que o Goiás chegar e contratar um titular do Bahia, do Fortaleza, enfim, do Fluminense ou algo nesse sentido, não tem como. Você vai olhando as opções aí à disposição do mercado e encontra, por exemplo, o Wellington. Eu acho que pode dar certo, tá? Se fosse, por exemplo, uma contratação para 2022, até mesmo no começo do ano passado seria um pouco melhor, mas enfim, para esse ano pelo menos ele vinha jogando com frequência, acho uma contratação nesse momento razoável. Chegando, enfim, no começo de temporada tentando convencer o torcedor, o Wellington, que é revelado pelo São Paulo, surge no elenco profissional em 2008, tem maior desçaque em meados de 2011, 2013, 2014 e 2015 chega no Internacional até volta para o São Paulo, no Vasco da Gama também duas temporadas aceitáveis, 2017 e 2018, e o período que eu mais gostava do Wellington ali de 2018 até 2020 pelo Atlético Paranaense. Naquele momento, enfim, eu achava um volante muito interessante nas recuperadas, nas inversões, saídas de jogo, até mesmo aparecendo em uma outra finalização de longa distância, tanto é que foi bem na Copa do Brasil de 2019 quando foi campeão, 44 jogos no ano e em 2020 o seu último ano. Ficou livre e fechou com outro grande também, o Fluminense, para 2021 e 2022 onde realizou 55 jogos no total. Apesar da idade, vem jogando com frequência, enfim, boa sorte ao Wellington, acho que pode sim dar certo, mas é uma contratação que eu entendo o torcedor ficar com o pé atrás, enfim, depois de tudo que já viu nos últimos anos. Entre ele e o Willio Oliveira, eu acho que o Willio Oliveira só não ficou no Goiás por conta de estar queimado com a torcida, acho que isso também faz muita diferença, mas para uma realidade de Série B, acho que o Wellington pode até funcionar melhor. Pode deixar a sua opinião a respeito desse assunto aqui embaixo nos comentários. Combinado, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like também, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Bueno Tennis Club, nossa parceira do vídeo de hoje, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldivos. Valeu, galera!